Porque as coisas acontecem muito atropeladas. Eu me lembro de uma aula do Antônio Rofeld, uma vez que ele estava... que eu nunca tinha me dado conta de como isso era importante, até ele falar isso na aula uma vez, um bom tempo atrás, que ele disse assim, vocês já perceberam a diferença quando vocês escrevem que houve uma invasão do MST ou uma ocupação do MST ou um acampamento do MST? Quer dizer, uma simples escolha de três palavras que, para um segundo para eu pensar, aparecem sinônimos, mas tu vai atrás das palavras, elas não são tão inocentes. Me desculpe, essas palavras não deixam de aparecer ou aparecem por incapacidade ou desconhecimento do repórter. Eu acho que por algumas vezes... No meio do povo era proibido a palavra camponesa. Claro, claro, em algumas... Camponesa não podia aparecer a palavra, e muito menos ocupação. Ocupação era invasão. Mas é uma questão que, às vezes, passa, por vezes, passa por uma normatização, enfim, por parte do veículo, mas eu acredito muito, que grande parte das vezes, por uma falta de reflexão do repórter, do editor, de não parar para pensar o que aquilo realmente significa e questionar o seu editor, tipo assim, por que eu não posso escrever camponesa? Taís, deixa eu dar um dado que é nosso favorável. Só para enfrentar um pouco essa ideia da falta de conhecimento do jornalismo. Nós temos uma pesquisa, a Federação Nacional dos Jornalistas, fez com a Universidade Federal de Santa Catarina, 40% dos jornalistas que estão no mercado, não são 40% dos jornalistas professores, no nosso caso. Não. 40% dos jornalistas estão com mestrado e doutorado. Portanto, são muito capacitados do ponto de vista intelectual. Mas eu não sei se do ponto de vista de debate. Pois é. Não, eu acho que tem, primeiro assim, acho que nem todos os termos são iguais também, né? E, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que ver, eu acho que é um absurdo usar a palavra ideético, mas acho que não foram os jornalistas que criaram essa palavra, né? Eu acredito que sim. Ah, eu acho que não, acho que é uma palavra que se usa normalmente. O que eu não acho que... Não, eu assim, o que eu acho que não justifica... O que eu ainda não usava, foi usado pelos jornais, no início. Não, porque eu acho que a gente não pode ficar com aquela ilusão, assim, de que também o jornal cria tudo, entende? Ao mesmo tempo que eu acho que é aí que a gente tem que se diferenciar, daí mesmo que a gente não tem que usar, entende? Obviamente que eu não sei de onde surgiu. O que eu quero dizer é que muitas palavras... Eu quero dizer isso porque esse tema é um tema da minha pesquisa quando eu fiz a minha graduação, né? E o termo, a ideia de que surgiu no jornalismo. Surgiu no jornalismo, assim como surgiu o... Primeiro surgiu o câncer gay, né? Era o câncer gay, não era a questão gay. Era a imprensa falando ou era a política em torno do agente de saúde? Mas é que na imprensa tu tem onde pegar, né, Alexandre? Tu está escrito ali, mas as pessoas... Como que tu sabe se antes não se falava já esse termo? Assim, só estou perguntando. Não, eu estou dizendo isso porque foi tema da minha pesquisa, né? Então, no New York Times, quando surgiu a primeira notícia da questão da AIDS entre homossexuais, surgiu essa notícia que era o câncer gay. E quem falava isso? Sim, claro, isso... Quem era a fonte que falava isso? Eu me lembro disso. No New York Times, eu não sei o jornalista. Não, mas a fonte, porque o repórter entrevistou alguém e fala, é isso que eu quero te dizer. Sim, foram os agentes de saúde que proibiram, fecharam a sal nos Estados Unidos. Pois é, não é dali que surgem esses termos. É isso que eu quero te dizer. Assim, o que eu quis dizer, que eu acho assim, também a gente não pode... O publicizado foi atacado. Ah, bom, isso, claro, né? Mas é isso que eu estou dizendo, exatamente. O fato de a população usar qualquer... Porque nem se sabia o que era. Claro, claro. Que doença era aquela, como é que as pessoas se infectavam e tudo mais. Sim, tanto que agora saiu o dado que... Então, o mais fácil é, bom, como eram... Mais heterossexuais do que homossexuais, né? Aqui, inclusive, e o Rio Grande do Sul é um problema, né? Porque é o estado com maior número de incidência de AIDS. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que não justifica, independente de onde surgiu, o que eu quero dizer é assim, se as pessoas falam ou não, o jornalista tem que ser aquela pessoa que vai ir procurar e ver qual é o termo correto, né? E isso em qualquer área, em qualquer situação. Mas eu concordo com o Schroeder também de muitas situações que... Bom, o meu mestrado foi as mudanças que a Veja fazia nos textos dos repórteres que os editores mudavam e mudam 100%. Assim, quase nenhum texto da Veja é um texto original de repórter, ele é todo modificado pelos editores. Então, tinha... Meu Deus, escrever ocupação na Veja é... Não tem a menor possibilidade. É, é que é uma questão que... Eu acho que a gente também se esconde um pouco atrás de... Há uma mística atrás do grande, da figura do editor que vai lá e muda tudo e tal. Claro que existem casos que isso acontece em alguns veículos, em outros não, em algumas situações em outras não. Tem que precisar mudar. Exatamente. Ou seja, baixa e todo mundo já sabe quem pode falar e quem não pode falar e quem pode entrevistar e quem não pode entrevistar. E é uma questão cultural e de a pessoa que está ali na hora fazendo a matéria nem se questionar sobre aquilo. Claro. Você está errado parar com o seu editor. Vai ficando meio prosmose. Não, e conversar com o seu editor, parar com o seu editor e dizer, ah, por que que a gente... Porque mesmo que depois tu vá ter que fazer um negócio, por que que eu vou fazer isso aqui? Ou ainda acreditar firme? Me desculpa, mas assim, em algumas redações esse tipo de relação não se estabelece. É, que eu não consigo enxergar... Eu posso te dizer que na Veja não existe mística nenhuma no editor que mexe no texto, até porque eu comprovei isso. Eu até tenho, eu nunca trabalhei na Veja, mas eu tenho, conheço muita gente que trabalha na Veja. Mas eu, enquanto editora, nunca me foi pedido pra mexer em absolutamente nada, já editei textos que tinham alguma certa polêmica. E já vi textos que saíram com problemas, com problemas que eu identificava enquanto leitora, que eu fui perguntar pro repórter e o cara me disse, não, não mexeram uma linha no que eu escrevi, eu escrevi isso mesmo. Sim, claro. Não, claro. As pessoas vão se adequando. Eu me recordo pra trazer um tema que nós, por exemplo, debate sobre aquecimento global. Eu fui conversar com um cientista e o cara disse que não tem debate nenhum. Não existe debate, tá aquecendo, né? Não, mas como é que o jornalista, vou escutar um que acha que tá aquecendo e o outro não? Eles são lobbies, são lobbies internacionais que estão atuando pra retardar ações que precisam ser feitas e que baixam a rentabilidade. Então, tem temas que, é isso, não são debates, não são, e no entanto, entram para dentro das redações de uma maneira meio que sem se questionar, ou seja, sem se perguntar por que que eu tô tratando isso? Por que que você pintou aqui? Por que que eu tenho que trabalhar com isso? E tem que, necessariamente, por que polemizar tudo, né? Tudo tem que virar polêmica. É muito maniqueísta, né? Um lado ou outro, tem que ter dois lados. Exatamente. E tem muito a coisa de comprar a ideia da fonte, né? Como as pessoas têm pouco tempo, elas vão lá e entrevistam uma pessoa só e compram aquela ideia. Uma vez eu tava fazendo, eu trabalhei por algum tempo com economia pro Terra, e aí eu entrevistei três caras que diziam a mesma coisa, uma bobagem, assim, era por que que a moeda da China nunca ia ocupar o lugar do dólar? Enfim, era um negócio bem simples, assim, não tinha nada de ideológico em cima daquilo. E aí, eu entrevistei três caras que diziam uma determinada coisa, não, nunca vou ocupar o lugar e tal, daí eu já tinha marcado a entrevista, não quer saber, eu vou falar com esse quarto cara? E o cara, ele dizia completamente o oposto. E aí, se tu, e aí, quanto que, até onde tu vai comprando uma ideia específica que uma fonte tu tá te dizendo, quer dizer, se, e ainda mais jornalista, eu não entendo nada de economia, eu estudava, assim, eu lia muito noticiário de economia porque eu trabalhava com aquilo, Eu tenho que saber, por isso que eu estava questionando, eu não tenho que saber de economia para falar de economia, portanto, eu saber sobre questões médicas ou questões éticas sobre homossexualidade, etc., é menos importante, me parece, do que eu ter um perfil de me questionar, um perfil de me questionar. Exato, de ir atrás de outras fontes. Isso, de trabalhar com as contradições. Claro, claro, de entender aquele assunto na sua complexidade e os assuntos, por isso, eu acho, essa é a parte boa, na minha opinião, das mídias sociais, na internet, a gente enxerga um pouco mais a complexidade dos assuntos, porque a gente consegue, se quiser, ir atrás, nada cai no colo, né, o cara tem que entender que ser jornalista nunca vai deixar de ser um trabalho trabalhoso, o cara tem que ir atrás, mas assim, tem acesso a mais, tem acesso a um milhão de grupos que existem a todas as 54 opções do Facebook de gênero e de opção sexual ou de orientação sexual, enfim, então, a pessoa não vai deixar de ir atrás, mas assim, a gente tem que tratar os temas nas suas complexidades, agora... Só que a gente tem que entender, né, e daí, Shredder, eu acho assim, posso não entender de saúde, sei lá, de tuberculose, mas se eu for fazer uma matéria sobre tuberculose, eu vou ter que entender um pouco, né, e buscar atrás das fontes. Senão tu vai comprar a primeira fonte que te disser, a primeira coisa que eu vou te disser Então, nesse sentido, eu vou dizer uma bobagem, talvez, grande bobagem, isso vai ter uma repercussão enorme, e por isso que eu acho que a formação, ela pode não ser acadêmica, né, e nem formal, mas eu preciso estar embutido dessa, 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 dessa questão de buscar outras, várias fontes, até que alguma me diga que isso não é certo, que é errado, que eu não sei o quê, e às vezes esse ritmo que a gente dá nas redações, a gente não consegue isso, e a gente acaba reproduzindo, né. Se eu vou entrevistar um escritor, eu tenho que ter lido os livros dele, né, se eu vou entrevistar um ator, eu tenho que ter visto o ciúme, o que não acontece sempre, né, o que não acontece quase nunca, né, ou seja, eu vou lá e pergunto o que tu quer falar sobre determinado assunto, né, e aí deixa o cara falar o que o cara quer falar. Aí tu vai entrevistar a Fernanda Montenegro e não sabe nada da vida da Fernanda Montenegro. Agora, eu acho que isso que tu tá falando, Alexandre, é um dos nossos grandes dilemas da profissão, que é justamente assim, como que eu vou falar algo que seja correto, né, que não seja um absurdo, às vezes, mas ao mesmo tempo que eu consiga explicar para as pessoas que vão estar lendo, ou me ouvindo, me vendo, sobre aquele tema, porque eu também não posso ter uma linguagem, por exemplo, médica, né, científica, enfim. Claro, nem acadêmica. Nem acadêmica, então eu acho que esse é um dos nossos grandes dilemas, assim, né, e eu acho que não é, leva um tempo, eu acho, para o jornalista conseguir fazer isso. Começar trabalhando e já conseguir dominar, assim, esses temas mais específicos é bem difícil. É possível a gente superar a fragmentação ou ela é inexorável ao jornalismo? Nós estamos condenados a esta condição. Eu, assim, a fragmentação em relação à segmentação de público, eu acho que ela é, vai acontecer cada vez mais, assim, de ter mídias mais direcionadas para diferentes, assim, segmentos bem específicos. Nós somos condenados à Idade Média, então voltaremos a falar, a tribalizar. Eu acho que, infelizmente, pela questão do consumo, que até eu tinha notado aqui, porque fica muito mais, eu me direcionar para um grupo menor, ou um grupo que seja, eu consigo publicidade para aquele grupo menor. Mas isso não era jornalismo do século XVII, XVIII, não fazia isso? É, mas eu concordo muito com a Thaís, mas eu acho que a fragmentação da mídia segue uma fragmentação social, como eu falei, eu acho que as pessoas cada vez são menos tolerantes a opiniões diferentes das suas. Não há uma retroalimentação. Há uma retroalimentação, claro, com certeza, mas eu concordo com a Thaís, eu acho que é uma coisa da qual a gente não consegue fugir, assim. Inclusive, o que... Eu diria isso, porque também, ao mesmo tempo que existe essa necessidade, existe mais publicidade e tal, cada vez a sociedade está mais plural também, né? Sim, mas... Então, a gente vai... Eu acho que as duas coisas, elas devem caminhar, acredito eu, juntas, né? De ter a fragmentação, de ter mídias específicas, mas ao mesmo tempo também a gente ter essa coisa de cada vez mais as pessoas não são mais homem ou mulher, falando da questão de gênero, né? Tem mil identidades, então, eu acho que também isso, os veículos estão dando conta de uma certa forma, né? Mesmo as novelas, sei lá, as outras mídias, então, acho que a gente cada vez mais tem um olhar mais amplo sobre a sociedade e a gente também tenta se adaptar em relação a isso. Obrigado, Alexandre. Obrigado. O Mídia em Debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados. A jornalista Thaís Surtado, coordenadora do curso de jornalismo da Unicínios Porto Alegre. A jornalista Fecris Vasconcelos, editora de inovação do jornal Zero Hora. E o jornalista Alexandre Boer, fundador da ONG Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade. Até a próxima semana.